Eu trouxe aqui uma revista Maria, que tem uma entrevista com Angélico, mas já lá vamos. Esta revista Maria, eu nunca tinha entendido muito bem o porquê das personalidades dos famosos dizerem sempre que as revistas de cor-de-rosa só diziam mentiras. Eu nunca tinha percebido isto até a ler o que vem na capa desta revista. Angélico confessa, gosto muito de namorar. Mentira! Gostava muito de namorar. Há que dizer as verdades, não é? Entrando então propriamente na revista, vem a entrevista com Angélico. Atenção, tudo o que eu vou ler é 100% verdade. Era impossível inventar, seja o que for. Ok? Pergunta da jornalista. Angélico, desde que terminou a relação com Rita Pereira, nunca mais apareceu em público com outra mulher. Desiludido com as mulheres, Angélico, ao que ele responde... Quando anunciei o fim do namoro, não anunciei que iria deixar de viver. Angélico, no seu pós-de-node, que é a minha pós-favorita, era a minha pós-favorita, com a legenda, a minha mãe é aquela pessoa que me vai sempre dizer quando estou certo ou errado. Outra coisa que ela podia ter dito é... Põe o sim de filho. Se calhar, tinha sido mais útil. Mas a minha pergunta favorita é, sem dúvida, esta. Angélico, se não fosse cantor, ator, bailarino ou manequim, o que se imaginava a fazer? Estaria sempre ligada à música. No entanto, adoro carros velozes e considero interessante a carreira de piloto. O meu ídolo é o Ayrton Senna. Ayrton Senna. Qual de maia, qual caralho é isto? Isto é que tem que estar nas manhãs, da SIC. Ou do Correio da Manhã, onde a carrela está agora a dar a cona. Se calhar foi demasiado esta última parte agora, não é? Reparei que a sala não estava às perto a dizer maia, não é? E Correio da Manhã. Mas há mais coisas nesta revista. Há uma CXL normal, que eu não sei se ainda existe, esta revista já é de 2010, que era a CXL por cá. A CXL por cá consistia no quê? E ao ter com figuras públicas, eu perguntava o que é que andavam fazendo naquela semana. E nesta semana, Diogo Infante tinha parado de fumar. Então perguntaram ao Diogo o que é que ele sentia agora que tinha deixado de fumar. E ele respondeu, desde que deixei de fumar, tenho o paladar mais apurado. Portanto, sabemos o quão importante é ter um paladar apurado quando enfiam pistas na boca. Como é? No caso. Não, 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 não Tchau.